Boa noite a todos meus seguidores e que sigam o meu canal e me sabem no TV, muito obrigado por vocês, por favor pessoal sigam o meu canal, não esquece se inscreva ali para você apanhar o que eu estou a trazer, vou trazer a minha vida desde a primeira que eu fiz essas coisas de dar publicações hoje, estou mais conhecido aqui em Moçambique, estou mais conhecido um pouco por zonas de aqui na província de Gaza, eu sou mais conhecido em zona também da Maniça, ainda não sou muito baixo para eu ser o mais famoso, mais conhecido como música quente, inscreva-se aqui no meu canal e deixe o seu like, também eu vou gostar, até eu vou crescer, então seja bem, estou a pedir vocês, se inscreva-se no meu canal, eu sou Boss King, vou trazer umas coisas no Então, quando vocês chegaram sem seguidores e sem inscritos, eu vou fazer isso aí, agora só tenho 71, o canal está a crescer, é deste ano mesmo, então pessoal, faz lá isso aí, então o que eu vou trazer, quem que não sabe se inscrever aqui, então vou bater um pausa aí, que escreve-se, eu já escrevi aqui no música aqui no música aqui, então vou virar a câmera, porque eu estou a dizer um telemóvel Como que vocês estão a ver, você vai vir aqui, bater aqui, nessa setinha aqui, depois você vir aqui, só para vir aqui, você já não escapa nada, obrigado pessoal, olha aqui, estou a falar, sou Boss King, o mais conhecido de Mr Bean, escreva-se, para você apanhar as novidades, eu vou trazer algo para vocês, eu vou trazer muitas coisas para você, quem que quer saber da minha vida, inscreva-se aqui no meu canal e bata ali na notificação para todas as coisas, entrar no seu telemóvel, a novidade fica consigo aí